Oi, vai! Clube Wi-Fi! A informação tá on! Bora lá, que tem mais fofoca, hein, Deluca? Como eu sou fofoqueira, meu Deus! Que vergonha, hein, Luiz? Mas você gosta também, né? Fala sério. Eu só tô ouvindo. Eu sou um bom ouvinte, pode falar. Bom, gente, dessa vez, Caio Castro está em Maus Lençóis. Não acredito, o que ele fez? Ele que tava recentemente na mídia, depois de falar que não gosta de pagar a conta, quando sai com uma mulher que não quer sustentar, já foi... Perfeito, maravilhoso. Eu tava lascada, né? Vamos repartir aí, gente, ajuda a nós. Enfim, agora um vendedor disse que foi humilhado pelo ator, enquanto ele fazia uma divulgação na loja, né? Que isso! Aparentemente, o Caio Castro já chegou... Foi numa loja do Morumbi Shopping, um tiplão em São Paulo. Sei. Aparentemente, o Caio Castro já chegou num estrelismo que incomodou a equipe. Então, aí já é um probleminha. E na hora de fazer imagens próxima à marca da loja, né? O logo da loja, aparentemente, o vendedor se posicionou na frente tampando. E aí, o Caio Castro chegou nele de uma forma não muito educada pra pedir licença. Basicamente, ele falou assim, abre aspas, Piii, moleque, piiii, sai da frente da marca, se toca, piiii. Não percebeu que você tá cobrindo a marca? Não presta pra nada. E falou mais um palavrão. Eita, noia. Gente, o atendente que classificou esse episódio como uma conduta agressiva e humilhante entrou com o processo e está pedindo uma indenização de 10 mil reais. Ui, ai, ai! É o dinheirinho, né? É, um pouquinho, hein? Pro Caio Castro não deve ser muita coisa, não. Pra mim, seria, né? Pra mim, se fosse 100 reais, já seria muito dinheiro no dia de hoje. 10 contas, já tô chorando. Ele vai pro Caio Castro, eu acredito que não vai ser tanto. Bom, vai entrar na justiça ainda? Vai correr o processo? Talvez tenha um acordo? Talvez não? Vamos ter que acompanhar pra ver o final dessa fofoca. Nossa, coisa horrorosa. É, viu, Deluca? É, carne de burro não é transparente. Clube! Wi-Fi! Tem muito mais em clubefm.com.br E aí